Pessoal, novidade na área, tela Firepad inquebrável. Acabei de comprar, custa R$ 590 do mercado livre, mas custa mais caro. Então compensa muito comprar essa tela. Ela é anti-risco, não arranha. Pode ver que ela não arranha. E a nova tecnologia da tela integral. Pode bater nela que eu não... Caraca!